O mau tempo continua a não dar tréguas no norte e centro da Europa e já fez pelo menos três mortos nos primeiros dias do ano. No município francês de Quimperlé, na Bretanha, a população prepara-se para o pior. Devido às fortes intempéries, o nível da água no rio que atravessa a região ultrapassa agora os três metros e as autoridades locais temem grandes cheias, como no ano passado. Na Alemanha, grandes áreas em algumas localidades estão submersas há vários dias. Nas regiões da Baixa Saxónia e Bremen, choveu de forma intensa esta quarta-feira. O nível médio da água em vários rios subiu significativamente, aumentando o risco de grandes inundações. A passagem da tempestade Henk também tem feito estragos no sul do Reino Unido. Em Greenwich, algumas ruas ficaram bloqueadas após a queda de andaimes e árvores devido a fortes rajadas de vento. Cortes de energia e interrupções nos transportes foram outras das consequências desta primeira tempestade do ano, que deverá durar com maior ou menor intensidade até ao final da semana.